Olha, homem é morto a tiros. Como é que é morto a tiros? É em tentativa de assalto. Felipe Croix, lá de Joinville, é quem tem a informação. Bota no ar. Um assalto terminou com a morte do proprietário dessa panificadora localizada na rua Júpiter, no bairro Jardim Paraíso, zona norte de Joinville. Os dois assaltantes chegaram de motocicleta por volta das 6 horas da tarde. Um deles desceu e entrou nesta panificadora e rendeu a filha do dono que estava no caixa. Ela se assustou e acabou gritando. E o pai que estava na cozinha abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Foi nesse momento que o homem efetuou o disparo certeiro contra o peito da vítima. Uma equipe de paramédicos do SAMU chegou a ir ao local, mas a vítima já estava sem vida. O dono da panificadora foi identificado como José Francisco Militão Pacheco, de 46 anos. Ele e a família já trabalhavam nesse ponto há mais de 3 anos. E essa foi a segunda vez que foram vítimas de assalto à mão armada. O tempo que eu conheci ele era uma pessoa formidável, um baita de um homem, um baita de um ser humano, um trabalhador honesto. E que, olha, poucas pessoas que eu conheço, que são iguais a ele, que levaram nessa bobagem, né, de saltar a micharia por aqui. É, a pessoa, pai de família, trabalhador. Os peritos do IGP estiveram no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Joinville. Os familiares e toda a comunidade que comprava pão todos os dias na panificadora do seu José estavam chocados com o acontecido. Outros comerciantes reclamaram da insegurança no bairro. Épocas atrás tinha bastante policiamento e tal, mas no momento, só um policial na base, às vezes, e às vezes a base da polícia está fechada. Antigamente a gente fez uma reunião com a Associação de Moradores e a Segurança Pública de Joinville e fomos atendidos por um período. No momento, temos sem segurança.